Minha família arteira, que orgulho falar isso, viu? Olha, depois de um ano e um mês, eu estar aqui com vocês para contar que recebi neste momento a nossa placa do YouTube. Eu quero abrir aqui com vocês, nem quase olhei, queria olhar aqui. Mas estou tremendamente emocionada, estou muito feliz e quero dizer a vocês que isso é porque vocês quiseram. Vocês permitiram que eu ganhasse essa placa. E é uma honra realmente para mim poder pertencer a essa família arteira e pertencer a esse mundo da internet no YouTube, que também valoriza muito os nossos trabalhos, não é? Então, olha só, quando eu vi que essa caixa chegou e que eu vi aqui tudo em inglês, eu já sabia que era dela. Então, agora eu vou abrir com vocês. Ninguém ainda viu Camila me perguntando, eu não deixei ver. Fiz suspeito para Camila, falei, não, nós vamos ver juntas agora. Olhem só. Que coisa bacana. Olhem só, gente. Que chique, que must, olha. Que bacana. Uma caixa muito bacana, resistente. Olha. Aliás, tem que ser porque veio de longe, né, gente? Olha. E aqui tem uma carta. Olha. Eu vou ler para vocês rapidinho. Você acaba de realizar um feito que muito poucos criadores do conteúdo de YouTube já conseguiram. A incrível marca de 100 mil inscritos no seu canal. Sabemos que os números no YouTube costumam crescer bastante. Mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás desse marco de seis dígitos. Cada uma dessas pessoas inscritas em seu canal gostou do trabalho que você realizou. Você as inspirou, desafiou ou divertiu. Você alcançou esse marco com um trabalho duro, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável. Essa conquista será sua para sempre. Gostaríamos de demonstrar o nosso reconhecimento pelo seu trabalho com este Prêmio Prata para Criadores. Um pequeno símbolo da nossa consideração e do nosso respeito. Sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca. Você o faz pela vontade de criar e compartilhar. E também porque encontrou um público que se importa. Estamos ansiosos para ver suas próximas criações. A marca de um milhão de inscritos pode parecer um pouco distante. Mas você está mais perto dela do que imagina. Estamos torcendo por você. Parabéns, atenciosamente. Susan Wojcik. Não sei o nome, gente. Falar. Viu? Olha, que riqueza. Isso para mim tem um valor imensurável. Ele é nosso. Ele é meu, da família Arteira. Que gostoso, gente. Vê essa placa aqui comigo. Primeira coisa que eu me lembro é do meu boneco. Do meu neto Lucas. Desde o primeiro momento. Vovó, quantos você já tem? Quantos inscritos, vovó? Quando você chegar nos 100 mil, vovó, você ganha a placa do YouTube? Eu fiquei sabendo por ele. Seis anos de idade. Ele já conhece os dele que ele vê. E ele falou isso comigo. Você vai ganhar a plaquinha do YouTube, vovó. Ele já torcendo. Gra, que sempre participa das minhas opiniões quando fala comigo. É muito fofo. Me deu de presente essa riqueza. A você, meu filho, que sempre acreditou na sua mãe. Que sempre curtiu tudo isso que a gente faz. Eu sei que tudo partiu da sua cabeça. Eu amo demais você e o que você faz por mim. Seu pai, que sempre esteve do meu lado. Queria agradecer a todas as envolvidas. Camila, comigo, Lena. Soninha, a minha vida, meus pais, a minha família e a vocês, Família Arteira. Que são pessoas que valorizam tudo o que eu faço. Eu estou muito feliz, de verdade. Desculpem-me a emoção. E nem por um momento de tristeza. É pura alegria. Olhem a nossa placa. Eu vou sempre honrar essa placa. Porque eu sei que aqui estão vocês. Todo dia me curtindo. Escrevendo coisas lindas pra mim. Vou sempre honrar. Vou sempre estar com vocês. Enquanto Deus me permitir. Agradeço demais. Minha família Arteira. Um beijo pra vocês. Do fundo do meu coração. Um beijo pra vocês. Obrigado.